ok então agora a gente vai rodar aqui botar o meu maravilhoso dedo aqui vou então agora botar então o deles um aqui não alterar fechar aqui vamos ver aqui para nossa tabela usuário data a finalmente não é legal dele agora sim ele gravou então que o tamanho 20 né é um espaço suficiente no caso vou rodar aqui certo vou então agora botar aqui o neri e o neri zon vamos acessar é bom ainda não conseguiu ler claro aqui na verdade eu tenho o mesmo problema né pessoal aqui porque aqui nesse acesso eu também tenho aqui a questão desta tabela aqui e ver outra vez aqui é deixa eu ver aqui isso aqui vejo que esse meu uso sem até 10 ali eu vou apagar ela aqui do jeito vou adicionar de novo uso senha continua 10 deixa eu desativar aqui minha conexão que eu tava com ele aberto na verdade ativei agora vou pegar apagar botão direito adicionar ele de novo vou dar certo a bolo eu um é pêra aí a 10 eu vou pensar aqui já fiz aqui de pegar as transa assim aqui beleza fechei a tabela vou ativar tabela por vias vou tirar o transect vou pegar esse meu uso sem eu vou apagar ele de novo botão direito adicionar seleciona essa agora está certo então vejo de vez em quando tem que fazer umas dar umas insistidas aí até funcionar agora vamos testar se vai funcionar ok ele ele zon quando acessar ainda não está ok dispensa aqui ainda estou com este problemita deixa eu pegar e fazer isso aqui então também vê o que é que ele está fazendo bacana quando dá esses probleminha né eu gosto faz parte ele e de som vou mandar acessar bom deixe-me ver aqui ele executou tudo na verdade ele executou tudo só que deu erro aqui então deixa eu dar aqui um contra f2 e vou fazer o seguinte agora de executar de novo deixa eu ver aqui tá marcado tá deixa eu botar todos eles aqui ó foi lá então executei neri neri primeiro executou perfeito fechou o parame parame by name nome recebe .5 recebe o edit usuário que é o neri aí o bquery parame by name senha vai receber criptografia ponto output que está em branco claro ele não executou ainda né peraí então vou mandar executar e pronto passou e por aqui tá dando um erro aqui que vou ter que achar o porquê que tá dando esteiro meu deus do céu deixa eu ver por que que tá dando esteiro muito bem contra f7 aqui eu dei pra tentar achar aqui então eu vou fazer diferente de novo contra f2 vou rodar novamente neri neri zone agora eu quero passar passo a passo então agora vou pressionar a tecla f8 que daí ele vai passando exatamente e bquery login.close rapaz o que que é isso aqui meu deus agora agora já não sei vou ter que fazer um teste aqui porque se ar que é porque é 3 da madrugada eu não consigo raciocinar mas deixa eu fazer o seguinte eu vou botar aqui um um botãozinho aqui ó só pra poder fazer um teste é interessante que aí vocês podem aprender também por exemplo ver como é que eu faço pra mim testar nesse caso aqui ó eu vou tentar fazer com que ao clicar nesse botão aqui ele 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 descrito graf e mostra então deixa eu botar aqui assim tá aqui assim pra ver que então quando eu clicar aqui eu quero que ele pegue isso daqui deixa eu fazer isso aqui ctrl c com certeza vai ter que dar o mesmo erro né vamos ver aqui vamos ver aqui eu vou dizer que então o meu o meu o meu edit o ponto text receba a saída vamos ver aqui vamos ver aqui vamos botar aqui então neri 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 zon e eu vou mandar então clicar nesse botão aqui ele está dando o mesmo erro e agora e agora e agora jose bom pessoal eu vou agora dar uma dormida 3 horas e 10 minutos eu não consigo mais nem raciocinar mais o que que está acontecendo aqui então eu vou gravar isso daqui tá e amanhã a gente vai dar continuidade é isso aqui deixa eu fechar aqui tá bom então um abraço até amanhã tchau